e nessa posição igreja montar esse lajei daí isso aí era aqui era considerado uma cachoeira você pode ficar pelo alto mais alto lado é reto de água tá vendo aí ela vem aqui ó a gente eu era eu era acostumado na minha posição linda pontinha do dedo meu mais ou menos ali eu soltar o corpo ali a fortaleza da água imagina eu sou um eu sou um que pesa quase 90 kg ela eu soltar o corpo ali a soltava ali soltava ela me jogava e caia bem aqui ó e esses ramos aí não existia ele que era dessa mesma posição desse mesmo jeitinho só que ele era mais alto claro né que essa vegetação de água que a água abaixando conforme a água abaixando ela fica desse jeito aí tá vendo isso aqui não existia essa sujeira essa lodaada esses trem não sei que era só a pedra alvinha 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 né e as com uma tazinha piabeira que essa matazinha você jogava um bolinho jogava um bolinho de arroz e uma farinha aí chegava e hoje e hoje não tá nessa situação aí ó isso aqui mesmo é só para ficar registrado ela tá registrado né ainda muito agradecer muito agradecer porque o ano passado esse corre aqui tem que ter pior mês de junho para você aqui no meu lote aqui na minha propriedade na minha propriedade no mês de junho teve seco né imagina para baixo aí o pessoal para baixo aí infelizmente não é correto fazer isso né eu não acho correto mas eles por necessidade eles foi obrigado fazer quase todo mundo aí a abrir o poço artesiano é uma coisa que ainda é muito ruim para nós porque que a água só vai aprofundando um poço furam em outro poço a água vai ficando só mais funda mas eles não veio eles não chegou outra solução gado praticamente com sede então tem que fazer isso aqui nessa posição aqui ó nessa posição que isso vai ficar uma posição mais plana nessa posição aqui só voltam aqui para galera ver que nós deixou a galera não percebeu ó ó você vê que tá vendo usa o os andame das cachoeiras aí eu amarrei uma paribra lá tem a outra então de lá para cá o nível aqui dá mais ou menos um nível de um metro mais ou menos agora 10 desse nível que dessas pedra que essa pedra aqui vindo aqui mais ou menos aqui ó essa água que ela passa ela passava era um cachote de água para pegar mais ou menos desse lado aqui mais ou menos essa pedra aqui mais ou menos ela tinha a mais ou menos a base dela aqui que ela vinha aí ó cachotão de água aqui ela dava umas umas rebuliça para ali assim aqui todo corvo faz isso e a galera sabe isso muito bem que faz aí ó ela rodeava aqui ó tá vendo ela rodeava aqui assim galera fazia aquele mais um de água cai lá na frente daquele verde lá aí fazia isso aí fazia um suporção suporção que que na época minha não vou mentir não cheguei disse que tinha que matar não cheguei ver lá para baixo não tem hoje ainda tem ainda quando quando tem muita água né disse que aqui no meu lote mentinha só que eu nunca fui assim de prestar atenção sempre pegar aqui era traíra e ao se tinha era muito escondido muito veaca vai quer os porãozão que até eu mesmo tinha medo né de berá comer de surcuiu ao cê ver chegar um ponto a gente tem medo de entrar no corvinho estreito desse comer de surcuiu então é capaz que tinha ter com matamento que dourado já cheguei pegar pessoal é isso aí pessoal a realidade é essa né situação que nós encontramos hoje né no norte de mina por falta de chuva e isso aí infelizmente tá deixando a desejar a chuva mesmo mas vamos pegar com Deus aí Jesus que Deus abençoa nós todos e conscientizar o povo também para não pôr fogo para colocar fogo pelo amor de Deus Cristo a serra as terras não deve passar para os vizinhos para dar prejuízo os outros não igualmente hoje eu tô no prejuízo né e esse prejuízo que eu tô levando aqui é só Jesus mesmo me recuperar aqui não tem ninguém para me recuperar esse prejuízo não tem ninguém né queima o lado dele ainda passa o lado meu e tem nenhum sinal de chuva sabe nem quando vai chover eu e eu tinha um partinho até razoável do lado meu aqui agora se eu quiser agora coitear de mim se eu quiser agora é é trabalhar tirar da boca dos meus filhos para comprar ração por causa de problema de situação de desvulta aí e ignorância colocou fogo e a ficar por isso mesmo que eu não vou mexer com nada não mexe com justiça não sou homem disso eu não sou justiça não e também não quer nem saber de entregar ninguém não né isso pode ter sido nem aquilo colocou também um por acaso mas é um por acaso que eu coloquei todo o ano não sei mesmo que faz uma presença não é só eu tomo bora então camisinha aí meu aqui eu vim descer né mas como de água depois está dizendo lá eu mais e se vê só para ficar registrado mesmo né situação aí e as águas nossas tá ficando cada vez mais difícil galera é mais porque é difícil mesmo mas fazer o que as E aí é e você vê um bolto arame aqui moço é olhando aqui opa você vê que era um perigo o bom que eu achei ficaram aqui ó e precisando do arame lá em casa arrumar um negócio, um serviço lá e eu indo aqui para o lado de Estelaí e arranjei, ainda bem, graças a Deus então fica assim então, galera, um abraço aí fica com Deus até o próximo vídeo olha o estrelinho aqui, queimou lá de lá esse aí, mais umas 50 hectares então, um abraço até o próximo vídeo, se Deus quiser nós todos com muita saúde e vamos todo mundo aí pedir chuva aí para Jesus Cristo mandar a chuva para nós porque a chuva está precisando não é só aqui no Minas Gerais não tudo mundo é estado do Brasil falou então, um abraço, tchau, até o próximo vídeo se inscreve no canal, fortaleça a gente aí compartilha o vídeo para os amigos tira suas dúvidas, faz seus comentários falou galera, um abraço, tchau